Uma operação realizada pela Polícia Civil neste último final de semana tirou das ruas uma quadrilha responsável pela distribuição de drogas a alguns dos traficantes do Jardim Alvorada e por três homicídios registrados este ano. Sendo o último caso da morte do jovem Rodrigo Amancio Oliveira, 22 anos, morto no dia 9 de dezembro no Jardim Diamante. Dentre os presos estava Tarlan Batista Paiva Oliveira, 22 anos, onde na sua residência foi encontrado um revólver calibre .38 e três pistolas 9mm. Tarlan seria o responsável pela execução dos crimes. Ainda foram presos César Augusto Arruda, 24 anos, Igor Alexandre Ferreira, 18 anos, Erivelton Fernandes da Silva, 21 anos e Silvio Luiz Dias Fogaça, 25 anos, que havia sofrido uma tentativa de homicídio no Jardim Alvorada, em Maringá, onde na ação, os atiradores acabaram matando o menino Arthur Salomão Silva, de três anos, com um tiro na cabeça. Ele já teve a busca de ferida por o judiciário aceitar as razões da investigação no sentido de envolvimento com os demais elementos. Então, hoje, cumprimos a busca, logramos o resto em localizar essa arma com ele, o qual ele diz que a boa defesa é pessoal, mas não está descartada que seja uma arma utilizada em crimes aqui na cidade. Então, agora, a perícia irá confirmar ou não esses crimes e essas armas em virtude dos projetos recolhidos das vítimas. Legenda Adriana Zanotto